Aqui a comida com remédio, remédio para pingar no nariz e os olhos dele e lentes descartáveis e desinfetantes. Prato também descartável, o animal acaba de comer e joga fora, esse é para fazer a desinfecção também do chão, fazer uma limpeza geral toda vez que o gato frequenta, tem que dar uma limpeza no chão. Agora já é a segunda visita que ele está me fazendo hoje, ele veio de manhã, já ganhou uma limpeza, medicamento, ele está melhorando, mas vai ter que ainda fazer mais umas boas visitas ainda lá no médico veterinário, ainda para ganhar mais injeção. Agora eu vou fixar a câmera e fazer uma limpeza nesse zanadão. Né, Michão? Né, meu velho amigo? Você vai ficar bom, né fio? Um pouco de paciência, né Michão? Você está parecendo aquele personagem do Guerra nas Estrelas, né? Eu vou ficar com o nome do Diego, Dati Walter Walter, Walter, hehehehe, curiosidade, né? Eu vou ficar um pouquinho, viu? Deixa eu apoiar a câmera, tá? Que cinza do Graham? Tá ok, assim. Que cinza do Graham? Que cinza do Graham? Que cinza do Graham? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.